Olá pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês esse microfone da Maki, EM91C. Ele é um microfone condensador de diafragma grande e tem uma construção como se fosse um tanque, conforme o slogan da Maki, porque ele é um microfone para durar muito tempo. E ele é um microfone que tem um padrão polar cardioide e ele tem uma resposta de 20 a 20. E também tem um SPL de 134. E ele acompanha esse cabo XLR e esta aranha, que é um suporte anti-ruído. Para mais detalhes, para mais informações, acesse o nosso site, siga a Sigma nas redes sociais ou você pode estar encontrando esse microfone nas melhores revendas do Brasil.